Olá, bem-vindos ao canal. O meu nome é Fátima e eu as trago-vos na minha opinião acerca do livro O Batismo do Fogo. Nem consigo pronunciar sequer o nome do autor. Este livro eu li agora em Março para o projeto do Guilherme, que tem o canal Um Rapaz Que Vê, em que o projeto dele era em Março ler livros relacionados com fantasia, com séries de fantasia e li este livro juntamente com ele uma leitura conjunta para o projeto dele. E eu tinha este livro aqui parado bastante há inenso tempo. Eu já tinha pegado nesta série na altura do Covid, salvo o erro, assim que saiu a primeira temporada do Witcher na Netflix. Eu tinha ela devorado em apenas uma noite e tinha ficado com muita vontade de ler os livros do autor. E li os dois primeiros livros nessa altura, queridos, e li-os nessa altura. Posteriormente depois fui vendo os outros dois volumes, mais passadamente, para continuar com a série. E este livro, eu tinha-o aqui parado na estante já há imenso tempo e ainda não tinha pegado nele e o Guilherme desafiou-me a pegar nele então agora no mês de Março. E ainda bem que fizemos, porque este livro foi fantástico. O quarto volume para mim foi o mais confuso de todos. Acho que aconteceu, houve grandes acontecimentos, porque de um livro para o outro, a história que o autor pega, não existe ali uma continuação precisa. O autor, sempre que vai escrever um novo livro, não pega na história exatamente no ponto em que ela ficou no livro passado. E isto, às vezes, pode ser um bocado confuso para nós leitores, porque estamos à espera de saber o que é que aconteceu posteriormente, mas quando começámos o livro não estamos no mesmo ponto em que estávamos no livro passado. Às vezes estamos muito mais à frente na história e o autor, à medida que vai narrando os acontecimentos em cada um dos livros, é que vai buscar a história antiga e o que é que levou até esse momento na história. E neste livro passa exatamente isso. Há aqui uma série de acontecimentos e uma série de explicações do livro passado que, para mim, foram fantásticos. Neste livro, o Geralt e a Ciri estão afastados, não sabem do paradeiro um do outro. Houve um grande acontecimento no livro anterior e eles perderam um rastro um do outro, não estão sequer juntos. E o Geralt está aqui com os sonhos relacionados com a Ciri, em que ela está aqui a precisar da ajuda dele e a precisar dele. E ele pretende saber do paradeiro dela e pretende resgatá-la de onde ela está para a proteger e para continuar com a sua missão de proteger a Ciri. A Ciri é a sua criança prometida, que lhe foi oferecida na lei da surpresa, em que o Geralt ajudou o pai da Ciri e ele tinha que lhe dar algo que eu ainda não sabia que tinha, mas que seria do Geralt. E foi assim que a Ciri se tornou a criança surpresa e a promessa aqui do Geralt. Ele tem aqui um grande fascínio por esta miúda e não é para mais, até porque ela tem aqui algumas capacidades sobrenaturais que agradam o Geralt e que ele também pretende que ela as consiga desenvolver também de uma forma correta e saudável para ela e que não seja uma ameaça para o mundo que vive aqui neste revisto todo que temos aqui no livro. Este livro, como eu já disse, é mesmo esta procura do Geralt pela Ciri. E ele vai juntar aqui um grupo de pessoas que serão os seus companheiros de viagem, que todos estão diferentes uns dos outros, mas que são personagens que nos deliciam desde o início. Nós inicialmente temos sempre aquela dúvida de, será que eles são assim tão amigos do Geralt quando estamos à espera? Ou isto vai dar para o tuorto? Mas é um grupo fantástico e queremos haver uma grande ligação com essas personagens neste livro. E queremos que este grupo chegue o mais rapidamente possível também ao paradeiro da Ciri. Há aqui uma personagem que nos vem acompanhar desde o outro livro e que só quase no final do livro é que nós iremos saber do paradeiro dela, que é a Yannifer. Nós não sabemos o que é que é feito dela até ao final do livro. E estamos sempre ansiosos por perceber o que é que aconteceu, porque há um grande acontecimento no outro livro, em que a Yannifer desaparece. E nós queremos saber o que é que é feito dela. E aqui também é referido o que é que foi feito da Yannifer, mas mais no final do livro. Um livro fantástico, um livro que eu gostei mesmo muito de ver. Eu cada vez mais estou a gostar desta série. Claro que eu acho que o primeiro e o segundo livro, para mim, funcionaram muito melhor do que o quarto. E este relacionado com o quarto livro já foi muito melhor em termos de leitura. Ainda bem que fiz isto em leitura conjunta, porque havia vários fatores que eu não me lembrava do último livro. E o facto de Guilherme ter o lido não há muito tempo ajudou a que me fosse relembrando do que é que tinha acontecido nos volumes passados, algo que eu já não me recordava. E cada vez mais estou a gostar desta história. E é ansiosa aqui por perceber qual é o caminho que o autor irá levar estas personagens a tomar. Um livro fantástico, um livro que eu gostei muito de ver. Para mim foi uma leitura a quatro estrelas. Não foi os cinco, porque como eu referi, o primeiro e o segundo livro, para mim, foram os melhores de toda a série até agora. Mas é uma série que estou a gostar muito de ver. É uma série também bastante complexa. O ritmo de leitura deste livro é muito mais pausado do que às vezes estarmos habituados com os livros de fantasia, porque existem aqui muitas personagens, existem aqui muitas personagens com poderes especiais e muitos nomes que nos podem criar alguma confusão e alguma dificuldade em nos entrosarmos com a história e em perceber quem é que nós realmente estamos a falar e quais são as características desta personagem. Mas é uma série de fantasia que eu estou a gostar muito de ver. E este mês de Março foi repleto de fantasia desde o início e ainda bem que isto está a correr desta forma, porque tem-me ajudado também a descontrair dentro desta fase mais atribubada que estou a ter, atribubada no sentido de mudança que estou a ter aqui neste mês. Digam-me aqui na gacha de comentários se vocês já viram este livro ou se fazem gostões de o ver. Não se esqueçam de deixar ficar no like no conteúdo deste vídeo e de subscrever o canal. Enquanto nós nos encontramos no próximo vídeo, até lá, tenham boas leituras. Tchau!